RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, 18 de outubro, quinta-feira, está começando mais uma edição do Cruzando as Conversas, a sua escolha certa de segunda a sábado para o seu fim de noite. Aqui você vai ficar atualizado de todos os assuntos importantes que interessam diretamente na vida dos gaúchos e gaúchas que estão no Rio Grande do Sul e também em outros estados. Nós estamos aqui ao vivo dos estúdios da RDC-TV em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e você pode acompanhar mais esse programa pelos canais 24 e 524 da NET e também pelo Facebook RDC-TV Digital. Nem preciso dizer o quanto é importante vocês participarem do programa que é feito para vocês e também com vocês. Então nós temos sempre aqui quatro especialistas sobre o tema principal da noite, que vão poder esclarecer que tem uma opinião mais aprofundada do que o senso comum e podem ajudar você a melhorar, transformar ou, quem sabe, até a mudar a sua opinião. E também temos a participação pelo WhatsApp. Vou falar o número agora e vai ficar na tela para vocês mandarem suas mensagens. 51, Código Diário, 99815-9990. De novo, repito, 99815-9990. A ausência de leis federais punitivas que protejam a população LGBT é um dos principais entraves para combater crimes de homofobia no Brasil. Conforme o levantamento do Grupo Gay da Bahia, feito em 2017, 445 mortes motivadas por homofobia aconteceram no ano passado, o que aponta um crescimento de 30% a mais em relação a 2016. Nessas 445 mortes, 136 foram por armas de fogo, 111 por armas brancas, 32 mortes por espancamento, 52 suicídios, o que não deixa de ser uma forma de morte, e 22 por asfixia. Um dos casos que ficaram bem emblemáticos, o que acabou circulando nas redes sociais, foi o caso da travesti Dandara, de 42 anos, que foi espancada, apedrejada, por oito pessoas em Fortaleza, em 15 de fevereiro de 2017. E todo esse ritual, essa morte da travesti, acabou sendo filmada pelos agressores, acabou circulando nas redes sociais e ganhou, então, uma grande repercussão. Então, mas afinal, criminalizar a homofobia é o melhor caminho ou os crimes contra a população LGBT são frutos da falta de segurança em que todos os brasileiros estão expostos? Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças, começando aqui pela minha direita, da advogada especialista em crimes virtuais e integrante da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Rio Grande do Sul, Andréia Cristina Pinto, do advogado criminalista e membro fundador da Diversidade Tucana, Eduardo Moura. Aqui, à minha esquerda, o advogado consultor político e membro fundador da resistência conservadora, Rodrigo Stedley VI, estudante de Relações Internacionais da URGS e membro do Centro Cultural São Miguel, Guilherme Putker. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela participação. Nem precisamos reforçar que o tema, a homofobia, é um tema que ele precisa muito ser esclarecido, ser debatido, ainda mais que ele está também no centro de assunto dos candidatos presidenciáveis. A homofobia está sendo bastante falada, alguns dizem que tem um dos candidatos que acaba sendo contra, outros falam que é a favor. Então, o tema que ele sempre esteve com necessidade de ser debatido, mas agora, em função das eleições presidenciais, ele acabou vindo a toda e também, principalmente, porque um dos presidentes, um dos candidatos deputados eleitos e que são favoritos a serem presidente da Câmara dos Deputados, diz que vai vetar qualquer tipo de assunto que torcer essa temática para o centro de votação. Vou começar, está aqui do meu lado, a minha direita, porque eu sou destra apenas, não é? Porque eu estou tomando posicionamento do doutor Eduardo. Doutor Eduardo, o que é favor ou contra a criminalização da homofobia e por quê? Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem de casa e obrigado pelo convite. Na realidade, a exemplo de outros códigos que nós temos no Brasil, de leis, enfim, a totalmente necessária criminalização da homofobia. Porque, assim como nós, pouco tempo atrás, tínhamos a questão do racismo também, que não era crime, a gente poder explicitar ideias retrógradas, enfim, ou ideias que não são, eticamente, o necessário para a nação, agora a gente é punido, gente, de fazer isso. Então, por que não também punir a questão da homofobia? É totalmente inaceitável que hoje em dia, com esses números que tu relataste no começo, que ainda ocorram esses crimes. Em pleno século XXI, pessoas morrerem por serem o que são. E não é uma morte natural, não é uma morte de um crime comum, como um roubo, um furto, um homicídio. É uma morte que é um crime de ódio. E nós temos que, inclusive pela Constituição, repelir veementemente todas as condutas e crimes de ódio. E isso se faz através de lei, porque sem lei, no Código Penal, nada é válido. Inclusive, se hoje for prestada uma queixa por algum motivo homofóbico, como uma agressão, mesmo que seja embasada por um crime de ódio, ela simplesmente será um fato atípico, porque não existe homofobia codificada. Existem lesões corporais, podem ser leve, pode ser grave, pode ser permanente ou não, mas o tipo mesmo, que é o crime, a punição de um crime de ódio, não há. E hoje em dia nós temos a questão do feminicídio, que também é uma punição ao crime de ódio a mulheres, que não deixa de ser uma realidade, ao racismo, que é um crime de ódio contra pessoas negras ou de outras origens que se não a branca. E eu acredito que sim, é extremamente necessário essa legislação pró-LGBT. Doutor Rodrigo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, o senhor é a favor ou contra da criminalização da homofobia? Por que o seu posicionamento? Eu sou contra. O debate que proposto foi sobre a criminalização da homofobia, só que eu gostaria de fazer uma contestação que eu não vou debater o mérito exatamente da questão posta, e sim contestar a própria existência desse termo, fazer uma análise semântica, o que significa o termo homofobia, por que ele foi criado, com qual intuito, e quais são os objetivos que ele visa atingir. Então, ao meu entender, esse termo homofobia, ele surgiu com um psiquiatra, que eu tenho aqui o nome dele, que é o psiquiatra Jorge Weinberg, no livro Society and the Healthy Homosexual, para designar um complexo emocional, que, no seu entender, seria a causa da violência criminosa contra os homossexuais. O que seria isso? Homofobia. Seria um medo, um ódio, um pavor a uma pessoa que se caracteriza como homossexual. E isso acontece de forma raríssima na sociedade. Alguém que comete um crime contra outro indivíduo por ser homossexual. Nós temos casos, foram dados estatísticas de mortes de homossexuais, só que vale relembrar que, no Brasil, nós temos um país com índice altíssimo de homicídios, de todos os indivíduos, sem fazer uma diferença identitária entre dividir a sociedade, que esse é o objetivo dessa agenda que foi criada, a divisão, para depois criar um exército, uma militância que vai destruir a família. Esse é o objetivo. Então, só para reforçar, então nós temos 62.517 assassinatos registrados no Brasil em 2016 no Brasil. E o Grupo Gay da Bahia fez esse relatório aqui, que é um grupo mais antigo que defende esse tipo de pauta no Brasil, de assassinatos de LGBTs, curiosamente até é da mesma data de 2016. E constou 343 assassinatos de homossexuais, sendo que 52 foram suicídios, como foi falado anteriormente. Então seria até menor. Mas eu fiz uma conta aqui como se, vamos supor que 343 homossexuais fossem mortos realmente no Brasil. Fazendo uma regra de três, com a quantidade total de pessoas, de todas as orientações sexuais, inclusive eu considero completamente equivocado que uma pauta, que algo, uma escolha da pessoa, do ponto de vista sexual, se torne uma pauta política. Eu acho que isso faz parte da vida pessoal da pessoa, e não deve ser posto no espaço público, algo privado. Mas se nós formos fazer uma regra de três para ver, o percentual de homossexuais que foram mortos no Brasil em 2016 foi 0,55%, fora os suicídios. E sendo que metade desse número, provavelmente, tem dados estatísticos que demonstram que às vezes são crimes passionais, pessoas envolvidas com prostituição. Então, o número de homossexuais mortos no Brasil, ele é muito baixo em comparação com o morticínio gigantesco que existe de todos os indivíduos no Brasil. E criar uma legislação pautada nisso é, no mínimo, má-fé. Ao meu ver, é um agendamento psicológico para criar uma militância que no futuro vai tentar acabar com os valores familiares e com aquilo que a nossa civilização estental erigiu de valores. Doutora Andréia, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. De nada. Nós queremos que seja a sua presença. A senhora é a favor ou contra a criminalização? Eu sou a favor. A favor. E o que a senhora tem a dizer a respeito das palavras do doutor Rodrigo, que foram palavras... A respeito da família. Quando ele fala da questão da família, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Primeiramente, aquele levantamento está desatualizado. Tem uns novos, até fiquei de trazer aqui, mostrar, mas até procurar. São 47 homicídios ao dia. Foi o último levantamento feito que conseguiram agora em 2017. 47? 47 homicídios ao dia. Ao dia, a homossexuais. A homossexuais. Por esse tipo de situação que foram que ela foi relatada. Porque teve várias alterações juntas às delegacias para que, no atípico, tentassem colocar para fazer o levantamento, né? Alguns estados fizeram, então, nem todos assumiram. Eu sou a favor porque é uma questão para tratar que nem o Estatuto Racial. É coibir o preconceito, né? O preconceito, o conceito de que é ser gay ou de que é ser homo, entendeu? Então, eu acho muito interessante que seja feito, já tem os projetos de leis, né? Questão em andamento, né? Como o Estatuto da Diversidade, PSL 134, 2018, que já foi bastante alterado, agora está com a Marta Suplicy, até estava olhando ali a questão da penalização, tá? Tem uma proposta que também tramita no Senado, a SUG 5, de 2016. Ela foi proposta por um rapaz, tá? que teve um bom apoio, um cidadão, Lucas Veida Couto, tá? Especificamente sobre criminalização da homofobia, tá? Até aquela época, ele tinha 52 mil apoios pelo Senado. Atualmente, eu fui pesquisar, já está com 127 mil, 628. E a senhora atribuiu o que esse aumento desse apoio? Esse apoio pela necessidade, né? Entre a própria população, que apesar de achar que são poucos, né? A nossa sociedade tem um índice, se for, né? Os que se assumem, né? É uma população gigantesca, né? Já estão começando a ter mais liberdade, mais consciência, né? De se assumir. E, claro, tem aqueles que são os tradicionais, que ainda mantêm escondido, ainda são casados e tal. Então, eu acho que é muito necessário porque os crimes que estão ocorrendo em função a essa são muito graves. Esse exemplo da Dandara, por exemplo, um crime de hondo. Mas no Código Penal não existe uma penalização. E pra tu penalizar criminalmente, tem que estar no Código Penal. Se não tiver no Código Penal, tu fica, tu cai, como se diz, na vala comum. Entendeu? Fica lesões corporais, fica tentativa de homicídio, homicídio, mas não tem os agravantes justamente pra impedir, né? Que continuem esses atos violentos, né? Sim. E essa argumentação, doutor Rodrigo, sobre ser uma forma de atacar ou de modificar os valores da família? Pois é, um exército. É, é. Essa história de, com esses projetos, fazer um exército, divulgar gay, obrigar as pessoas virarem gay, né? É que não é gay. da população que tem esse entendimento de que já não, já vamos, já estamos debatendo ali uma questão dele de preconceito, né? Pô, se eu for ser homossexual, eu vou induzir a pessoa que está do meu lado a ser homossexual, ou agir, ou ter uma ideia de que fazer o que quiser, o que pode, quando pode, quando, entendeu? É, desculpa, eu não sei isso. Não, eu digo em geral, tá? Então, é uma situação que tem que ser bastante debatida, tem que andar esses projetos, são projetos muito bons, tá? Assim como teve o Estatuto Racial, a Maria da Penha, agora há pouco tempo também, teve uns agravantes que melhoraram a qualidade, tem o Estatuto do Idoso, né? Tem o ECA também, que tem, são, são, são pra, atender o que se chama de, não de minorias, né? Mas a, a população mais afetada, mais sensível com a situação. Sim. Guilherme, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, eu que agradeço o convite. Criminalização, da homofobia, como é que tu enxerga isso? Tu é contra, favore? Por que que tu te posiciona dessa forma? Eu sou contrário, eu acho, eu faço coro, antes de mais nada, às críticas que foram feitas pelo meu amigo, colega, Sisto, a respeito dessa, do termo, é um termo que, de novo, eu não quero repetir muito aquilo que ele falou, mas etimologicamente não sequer faz sentido, homos é o mesmo, é o semelhante, fobia é medo, aversão, quer dizer, é um termo que, é um neologismo que de fato foi cunhado com essas intenções ideológicas e... Com o neologismo totalitário. Exatamente, com intenções ideológicas e totalitárias, como eu vinha dizendo. O que seria ideologias totalitárias se as pessoas entenderem? Ideologias totalitárias são ideologias que são totalizantes, que impõem em todos os aspectos da sociedade, em todos os aspectos da vida humana, uma determinada visão ideológica, inescapavelmente. Como se tivesse um filtro da realidade que a pessoa vê a realidade através de um filtro. Exatamente. E eu acho uma coisa interessante assim, chamar a atenção, que nós falamos até agora de mortes e de agressões físicas a homossexuais, isso foi, como ressaltado pelo colega debatedor do outro lado, são coisas que já estão tipificadas, são a questão, a lesão corporal já está tipificada, o homicídio já está tipificado, homicídio qualificado, inclusive os agraventes de motivo fútil, motivo torpe também. E, no entanto, fala-se de homofobia, mas a legislação que se propõe de criminalização da homofobia não trata dessas coisas, e sim de práticas discriminatórias e preconceituosas, de maneira geral, e discriminação no mercado de trabalho, discriminação nas relações de consumo. Que influencie em todos os âmbitos da vida social, inclusive. Exatamente, e que se trata de uma coisa que é extremamente abrangente, extremamente vaga, e que pode impactar a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a liberdade, inclusive, da pessoa trabalhar. Nós vimos agora, recentemente, nos Estados Unidos, muitos casos, por exemplo, de confeiteiros e floristas, que iam fazer, eles trabalhavam, por exemplo, em comendas de bolos para casamentos, e o sujeito tinha uma convicção de que, bom, ele é cristão, ele é, seja lá de qual for a religião, a maioria das religiões condena isso, e ele se recusava, especificamente, a fazer um bolo para um casamento homossexual, com o qual ele não concorda, com uma convicção firme dos seus princípios. E pessoas, assim, processadas, gente que foi para a cadeia, inclusive, em casos semelhantes a esses nos Estados Unidos, e isso se trata, assim, de coisas absurdas, é absurdamente desproporcional. Então, nós estamos falando aqui de assassinato, mas, de fato, a discussão gira no homicídio para efetivamente proibir uma coisa que é banal. Já existe a punição. Já existe a punição para proibir, por outro lado, coisas que são completamente... Por isso que o motivo dito foi que é algo ideológico, justamente, para calar quem discorda dessa ideologia. Exatamente. Como é que tu acha? O que tu acha sobre isso? É assim que tu vê? Provavelmente não é, mas como é que tu enchei nessa questão, por exemplo, desse caso que ele trouxe aí do confeiteiro que se negou, provavelmente deve ter sido processado, a homofobia, esse termo, ele é mesmo impositivo, ele obriga as pessoas a aceitarem? Como é que tu lida com isso? Se a gente for parar para pensar nessa hipótese explícita, né, do rapaz que foi fazer bolos, então o motorista do ônibus também não precisa parar para uma pessoa negra se a convicção dele não for desse tipo, se ele não tolerar ou um homossexual, por que que... Espera aí só um minutinho, eu estou falando. Claro. Então, por que que o motorista do ônibus em teste teria que parar para todos, poderia escolher então? Essa é a minha maior pergunta, porque se o boleiro está botando um serviço para fazer um serviço, tu não olha o cliente, quem é o cliente, tu está fazendo um serviço, não importa, e justamente isso é o que causa esses homicídios, a discriminação, de eu poder dizer, para ti eu não te atendo porque tu é gay, para ti eu não te atendo porque tu é trans, eu não te atendo. Isso é algo totalitário, dizer que se uma pessoa se nega a ir contra a consciência, ela vai matar uma outra pessoa, já está fazendo um salto gigantesco. Uma pessoa se nega a fazer um bolo e isso leva ao homicídio. Não, mas é a construção dessas ideias, hoje se negou a fazer um bolo, amanhã se nega a vender no bar, hoje se nega a atender no hospital, por que não um médico? Então poderia se negar a atender um homossexual. Tem casos em que pessoas se negam a receber sangue homossexual. E isso já sai em inúmeras matérias, é somente jogar na internet que a gente consegue vários casos. Então a gente cai no senso comum de dizer, não, é o direito dele, mas nenhum direito é absoluto também. Então se a pessoa não concorda, ela merece preso. Eu gostaria de fazer apenas uma contação. Tem que ter um direito a respeito. Se for individual, muitos querem dizer assim, tudo bem, eu sou heterossexual, ele é homossexual, ele lá é o cá. é o que eu vejo seguido dizer, entendeu? Já tem bastante projetos de lei, já tem bastante coisa que defende os homossexuais, entendeu? É uma questão cultural que vem embutida nessa história, entendeu? Por isso que eu fico batendo na palavra preconceito. Não conheceu, eu não sei, a sua religião proíbe a união homoafetiva, né? Agora, isso não significa que tu tenha que chegar pra uma pessoa, tu pode, por exemplo, individualmente, pode não gostar do homossexual, mas tu não precisa dizer na, né, educadamente, o respeito. Existe crime de injúria, de difamação, existem crimes contra a honra. Sim, mas e por que que no racismo, estatuto racial, teve os agravantes nesses crimes? A cor da pele de uma pessoa não significa, mas uma escolha sexual não é motivo pra uma legislação. Não, não, nós estamos falando escolha sexual, cada um escolhe o seu sexo do jeito que quiser. Não, sim, isso tem que ser respeitado, concordamos, nós não estamos criticando isso. é o preconceito, a falta de respeito, a falta de respeito com a pessoa. Isso já existe publicamente, entendeu? Pô, eu não gosto de homossexual, não quero atender ele, tudo bem. Tá, mas ela vai ser presa? Não precisa dizer, olha, não posso, encomenda, não deu, acabou o assunto, tá? Mas não, chegar e ofender, olha, eu não atendo por isso, por isso, por isso, por isso. Não, mas ninguém é defendendo uma violência. O problema é que, de acordo com o PL-122, por exemplo, que foi proposto aqui no Brasil, se uma pessoa se negar ou criticar qualquer conduta de forma filosófica, política, científica, a pessoa teria uma pena de reclusão, a pessoa seria presa se ela se negasse. Por isso que a pessoa suspensa um tempo. Eu tenho a PL-122, precisar. O que eu tenho é... Isso é o viés totalitário que nós estamos denunciando, a pessoa, se ela discordar, ela é presa. Nós não estamos pregando violência contra ninguém. Não, não é assim. Não, chega nesse ponto. Você está na PL-122. Mas a PL-122 foi chamada no Congresso de lei da mordaça. Lei da mordaça gay, que eu até discordo, eu vou diferenciar depois. Gay de gaysismo. Que gay é a conduta da pessoa sexual. Gaysismo é a ideologia que nós discordamos. Não existe essa ideologia. Bom, chame como quiser. O movimento LGBT ativista que vocês veem nas faculdades, por exemplo, sendo criado e agindo de forma histérica e combater os valores familiares. Ativismo também é bem relativo. Bom, eu acho importante estabelecer uma distinção aqui que parece estar sendo perdida de vista, que é a distinção entre a pessoa e o ato. Porque, por exemplo, no caso, de novo, não quero ficar insistindo muito nisso, mas no caso desse confeiteiro americano do Colorado, que foi recentemente inocentado agora pela Suprema Corte Americana, considerado que isso está dentro do direito dele da primeira emenda, que é a liberdade de crença e de expressão, ele muito claramente disse que ele atenderia a eles em qualquer outra situação. Se eles pedissem para ele um bolo para o aniversário, para qualquer outra coisa, não se trata de eles serem homossexuais. Se trata de que eles estavam pedindo que ele confeccionasse um bolo para um casamento com o qual ele não concorda, homossexual. Isso seria ou não um preconceito? Não, não é preconceito. Isso contraria a fé dele. As pessoas têm direito a exercer uma fé. Exatamente. A pessoa tem uma convicção moral e ela se valisa a fazer aquilo que contraria. E tem que ser respeitada a liberdade de consciência da pessoa. Por isso que nós estamos denunciando o viés totalitário dessa agenda que ela tenta impor na força que se as pessoas tiverem qualquer contestação àquilo que é entendido, ao meu ver, como gaysismo, elas merecem sofrer uma pena de reclusão. Ou seja, serem presas simplesmente por discordarem. E nós achamos isso um viés completamente totalitário até para utilizar o termo que utilizam que nesse caso se aplicaria até fascista. Eduardo, doutor Eduardo. Eu acho que o primeiro estado totalitário foi a França, com o Luiz Quins que inventou o salto para homens, peruca e batom. Sinceramente, esses argumentos são tão vagos e tão teoria da conspiração que essa agenda homossexual é que o PL-122 ele já foi, né? Já foi, da parada desde esse estado. Os estatutos da OAB também prevê reclusão. é diferente. Mas tem pena de reclusão para quem discordar. Eu tenho uma fobia. Não é nada de teoria da conspiração. O que eles querem implantar está aqui. Reclusão de 2 a 5 anos, discriminação no mercado de trabalho, reclusão de 1 a 3 anos, discriminação nas relações de consumo, que era o exemplo que eu tinha levantado aqui 1 a 3 anos. Ele foi alterado, tá? Ele foi alterado. Bom, pode ter sido alterado, mas isso demonstra o viés totalitário na origem. Crimes de intolerância por orientação sexual e identidade. Tentaram atendido para passar no contraste, mas o objetivo inicial era esse. No início, é que nem o estatuto racial, quando é para público em geral, é uma pena mais grave. Quando é individual entre indivíduos, a pena é um pouco mais leve. A pena mais grave é quando se torna público, entendeu? Para todos. É ofensa pública para todos, né? Aí aumenta a pena de 1 a 5, tá? 1 a 5? É, aí a indução, que é o individual, tá? Induzir alguém à prática de violência, tá? De 1 a 3 anos. Que já é crime, violência. A maioria de 1 a 3 anos, o que geralmente acontece? É algo inútil. Vai ter uma transação penal em que você acorda um valor, uma atividade na área para atender, né? Uma questão social, entendeu? Então, eu acredito que ela é até mais leve, essa questão, tá? É muito mais leve, inclusive, porque... É mais leve do que o estatuto racial, que se não me engano, aumenta um pouco mais. Você responde do G-Crim, que é o Juizado Especial Criminal, e vai para... Vai é criminal, né, doutor Andréia? É, se fosse um pouco mais, você iria ter 1 a 3 anos, ficaria no G-Crim, né? Punir quem discordar. Em todo caso, é isso que você está... É oferecido uma transação, né? Nessa questão... Antes não era, era pena de reclusão, sem possibilidade de alterar a pena. Não, não, mesmo que consiga. Mas depois foi alterado, porque eles têm que suavizar um pouco para passar no Congresso. Sim, não, tem que ser. É um incentivo apenas para evitar o preconceito, né? A falta de respeito público, né, notório, que se tem visto muito seguido. Eu entendo que eu tenho a questão religiosa no meio, né, o embate entre o meu direito de religião e o direito dos homossexuais. Há esse embate, né? Assim como teve questões religiosas na questão do preconceito racial, que é a questão da religião contra a questão religiosa afro, né? Então, são dois que estão sempre embatendo, né? Eu acredito que a criminalização aqui não é transformar ninguém ou a ideologia de gay exista, que eu nunca vi essa palavra, tá? Sinceramente. Olha, como foi há 10 anos esse movimento, tá? O movimento LGBT é um movimento gay exista, justamente para nós não criminalizarmos todas as pessoas homossexuais, por exemplo, o Clodovil, que não tinha esse viés, ele valorizava os valores familiares, ele entendia que todo homossexual vem de uma relação heterossexual, ele não criava essa divisão na sociedade. Então, ele é um exemplo, por exemplo, de um homossexual que não faz parte dessa ideologia. Justamente para nós não criticarmos os homossexuais, que não é o nosso intuito aqui, e criticar uma ideologia, nós falamos gaysismo. Rápido intervalo, criminalização da homofobia, você é a favor ou contra? Continue com a gente, que a gente te dá logo, logo está de volta. Voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, que nesta noite traz um tema polêmico, se não é polêmico, não entra no nosso programa. Criminalização da homofobia, você é a favor ou contra? Continue com a gente, estou vendo todos os comentários no Facebook, daqui a pouco eu vou começar a ler aqui, passar as perguntas, os comentários de vocês para os nossos convidados. Terminando o primeiro bloco aqui, o doutor Rodrigo falava a respeito do Clodovil, foi uma pessoa super conhecida, um homossexual super respeitado, entre as celebridades também, pela sua profissão, como um grande estilista, apresentador de programa, e ele falou que ele era, ele representava o homossexualidade sem o termo gaysismo, que ele traz para a gente, e que ele entende que as pessoas são frutos de um relacionamento heterossexual. Então, vou falar aqui, doutor Eduardo, como é que você vê essa avaliação do doutor Rodrigo, que fala que este termo, homofobia, o gaysismo, quer desconstituir os valores familiares. Como é que, os valores familiares, o que seria isso? Como é que tudo isso? Primeiro, a gente teria que, a gente teria que pesquisar quais são os valores familiares da família brasileira, né? Porque o que tem de mãe solteira, filho que não tem pai, o pai abandona a criança, entendeu? Filhos que são criados pela avó, inclusive, essa foi uma das últimas polêmicas das eleições passadas, que mulher que cria filho sozinha não teria futuro, essa criança. Que valores são esses da família tradicional brasileira? Que essa agenda homossexual, gaysista, que é um termo quase que alemão, né? Para definir uma ditadura gay, que valores são esses especificamente? Porque todas as famílias que eu conheço, nenhuma segue o padrão de pai, mãe, filho, avô, avó. A maioria das famílias hoje são famílias, inclusive, mononucleares, que é a mãe e a sua prole, o pai e seus filhos, irmãos que vivem juntos. Então, que valores são esses dessa família que se quer defender a todo custo, inclusive a custo de muito sangue por aí? Posso responder? Seguinte, os valores familiares, eu vou deixar o Peter que eu quero depois falar, mas eu só queria abrir um parênteses sobre o que foi dito nessas eleições, o general Mourão, o que ele falou foi o seguinte, que inclusive nos Estados Unidos existem vários estudos, até o próprio Obama... No Brasil também. E no Brasil também, mas principalmente nos Estados Unidos, até o Obama, o presidente Obama, que é notoriamente de esquerda, ele endossa esses estudos, e que são pesquisas científicas, que demonstram que, em famílias em que não existe a figura paterna, o índice de crimes depois de adolescentes, jovens perdidos, é muito superior em outras. Nós não estamos criticando as mães que têm filhos solteiros ou que não têm um marido, se separaram, elas são guerreiras brasileiras, merecem toda a nossa consideração, apoio, reconhecimento, e só que o seguinte, é uma perda, assim, não ter a figura paterna no lar, assim como a figura materna é essencial. A figura paterna e a materna são essenciais para a formação de uma criança. E isso não significa valores, isso é um modo, a formação da família, que, infelizmente, no Brasil, a gente se perdeu um pouco de um modelo que é aquilo que a gente consideraria o desejável, o mais saudável para formar uma criança. Mas isso não são os valores, eu vou deixar o Pedro e o que são os valores. Até mesmo essa problematização, ela demonstra por uma oposição implícita que isso seria, isso seriam cenários pouco condizentes àquilo que seriam os valores ideais, a valorização de um ideal familiar. mas eu acho uma coisa interessante, assim, de novo, voltando aqui para a legislação, só para que se tenha consciência e para ressaltar um pouco o aspecto, como a gente tinha dito antes, totalitário desse tipo de legislação, eu tenho aqui uma definição no artigo 10º desse estatuto que diz assim, que a discriminação entende-se por todo e qualquer ato que estabeleça distinção, exclusão, restrição ou preferência e que tenha por objetivo anular ou limitar direitos e prerrogativas garantidas aos demais cidadãos e em segundo lugar tem uma nova definição que diz assim, impeça o reconhecimento ou exercício em igualdade de condições e direitos humanos e liberdades fundamentais no âmbito social ou familiar e em passagens anteriores aqui se trata de que é indevida, isso diz o parágrafo primeiro do artigo 5º pelo menos da época em que estava assim, se tiver havido alguma alteração, corrija, mas... Esse é o estatuto da diversidade sexual que foi feito pelo OAB. É a legislação que está se propondo no momento. Ele está só falando de forma exemplificativa para entender quais são os exemplos, pode ter alterações. É indevida a ingerência estatal, social, religiosa ou familiar para coibir alguém de viver a plenitude de suas religiões, relações afetivas e sexuais. Aqui tem uma pergunta aqui de um telespectador que vem bem a calhar. Esse antigo testo foi todo alterado. Todo alterado. Aqui a pergunta que ele fala. Depois leia a nova regação dele. Até que ponto pode ser considerado homofóbico? Evitar sangue de um homossexual é homofobia na opinião de vocês? Luiz Carlos Wolf Schemale. Obrigada pela audiência. Então, o que vocês acham? O que eu posso dizer? Eu acho que não. A pessoa tem a liberdade de escolher o sangue que ela quer no corpo dela. Simplesmente assim. Eu não quero ser preso por não querer um sangue X ou Y. não é por a pessoa ser homossexual. E mesmo se alguma pessoa por esse motivo quiser, ela tem o direito de não querer que coloque uma substância no corpo dela sem a vontade dela. Eu gostaria de fazer uma dúvida. Nenhum de nós aqui somos da área da saúde, mas é praticamente um consenso do ponto de vista médico. Se vocês forem procurar o que diz o CIMERS a respeito ou outras instituições médicas, que é uma população de risco, de risco maior de doenças sexualmente transmissíveis. Isso aqui nós não estamos entrando no mérito de condenar e dizer que... Sem valores morais, estatística. Estatisticamente, do ponto de vista da saúde, há um risco de permitir e por isso que os bancos de sangue perguntam se a pessoa tem relações homossexuais ou não quando eles vão, quando a pessoa vai fazer uma doação de sangue. Se existe uma estatística, eu não quero correr risco. Essa questão já está sendo debatida, né? no contexto da população. Doutora André, essa questão do sangue. A questão de saúde pública. Essa questão já está sendo debatida, né? Acho que já está também no STF, tá? Exatamente. Não é mais como... No início, quando iniciou a questão da AIDS, né? Ela foi descoberta mais entre os homossexuais. Agora já está entre heterossexuais. Tá? E muito. No Sul é o maior índice de AIDS do Brasil então se tu vai dizer que o sul é o maior índice de AIDS do Brasil, tu vai dizer que a população do sul então é toda gay não, ninguém diz que a AIDS é apenas que a população do Brasil onde tem AIDS e ocorre mais entre heterossexuais que gays não é que seja um grupo de risco é que os gays fazem mais exames e óbvio que eles são mais detectados mas os héteros nada implica até porque todos tem saúde vermelha esse tipo de informação o pensamento LGBT é mais liberal nesse sentido sexual, então acaba acontecendo um índice maior esse tipo de informação, vocês acham que acaba aumentando essa questão do preconceito, vamos dizer assim algumas são reajustadas outras não são mais estão ainda no seu como a sua descrição, na sua escrita anterior, algumas são alteradas, esse tipo de informação vocês acham que atrapalha? atrapalha muito atrapalha, tem muita notícia fake não tem uns estudos concretos sites confiáveis não vê aquele gays diz, é a primeira vez que eu estou vendo falar entendeu? como se fosse, sei lá, nazismo não sei homofobia a homofobia diz medo de homossexuais fobia medo de homossexuais o que gera o que gera o que gera o que gera existe uma epidemia de pessoas que tem medo pânico com homossexuais e daí isso se reveste esse medo se reveste esse medo toda pessoa que tem medo ela tem raiva sim, sim essa é a tese psicológica mas isso é minoritário na população não, não, não geralmente a maioria das pessoas quem convive mais no meio vê quem não convive não vê a sexualidade do indivíduo envolve tanto atração quanto repulsa os homossexuais também tem repulsa a algumas relações hétero isso faz parte da natureza humana então repulsa não é homofobia uma repulsa é algo natural isso não quer dizer que tu vai tratar mal alguém mas uma repulsa do ponto de vista sexual porque senão todo mundo seria bem inclusive então não é isso nós estamos falando uma violência assassina que vai espancar fazer coisas isso é minoritário deixa eu só falar sobre alguns estudos deixa eu só falar alguns estudos até tive foi com a Maria Berenice Dias que passou pra nós muita coisa eu não tenho a fonte aqui mas foi feito um teste na medicina brasileira foi feito um teste aqui no Brasil tá com relações a homossexualidade com relação a ser hétero e ser homossexual foi passado o estudo com vários vídeos e feito uma série de perguntas e coisa e tal aqueles que eram heterossexuais e que tinham assim arraigados um ódio muito grande como sexuais tá foi analisado no perfil que internamente ele teria desejo de ser então como ele ele vê que tem aquele preconceito então ele fica batendo entendeu é dentro da comunidade LGBT mesmo que acontece boa parte da violência não esse foi estudo com os héteros homofóbicos sim mas a pessoa tem pretensão assim não é só terminar o estudo deixa só terminar o estudo foi feito assim então a grande maioria nesse estudo que foi feito tá com a questão quem cometia tinha propensão a ser homossexual então quem mais agride né quem mais agride teria mais propensão e ser homossexual entendeu faz um sentido então qual exatamente a relevância disso tá claro é minoritário para a tipificação do crime de opinião não é tão não é uma opinião não é uma opinião tu descrimina outra pessoa certamente até porque isso ensejaria não somente a violação dos direitos daquela pessoa então em tese não é uma opinião criminalizar uma opinião então a gente criminalizar alguém que não gosta de aspargo ninguém propôs isso até hoje o que se propõe hoje é que vidas não sejam ceifadas pela sua opinião isso é diferente mas isso nós discordamos também o homicídio como nós tínhamos dito antes não é a favor de violência contra um inocente mas a própria constituição federal no artigo 3º promover ordem de todos sem preconceito de origem raça sexo idade e qualquer outras formas de preconceito a própria constituição determina que seja feito algo a questão de preconceitos tanto que já foi feito estatuto racial Maria da Penha estamos brigando por feminicídio e da questão da criminalização da homofobia por isso que eu estava falando um negócio embaixo com a questão religiosa eu por exemplo eu não gosto de hétero vamos por um exemplo assim a minha religião não aceita como família tudo bem eu na minha mas isso não é em pé não tira a tua responsabilidade de ter respeito ao próximo mas nisso todos concordamos o problema é que a lei que eles estão querem passar esse movimento ativista ela quer prender quem discordar não é sim se fosse por isso já estaria prendendo todo mundo um comentário de um internauta aqui que fala também sobre isso Thales Schereder Conceição obrigada Thales pela tua participação ele fala o seguinte esse embate LGBT versus religiosos só acontece porque o gaysismo ali usa essa expressão do doutor Rodrigo não respeita quem não concorda com eles como é que você se posiciona porque não é uma questão de opinião por exemplo uma questão ética não é uma questão de opinião que outra pessoa mas vocês querem punir vocês querem punir ou não se um religioso um padre discorda por exemplo que dois homossexuais podem se casar dentro de uma igreja que isso é da religião dele isso é respeitado vocês acham que a pessoa o padre o rabino o pastor devem ser punidos eu queria só saber uma coisa qual homossexual sabendo que a religião não é favorável a si vai ir lá e querer se casar no altar da igreja e outra as religiões elas tem a questão de aceitar ou não adeptos aí sim porque tu pode ou não professar uma fé com base em um profeta óbvio se tu não é bem-vindo então quem é excomungado da igreja está processando a igreja mas a pergunta é o seguinte tu concordas que concordas que um rabino um padre um pastor vai ser punido por ele não concordar mas ele estava no projeto PL 122 mas o PL 122 já era já morreu isso que nós estamos denunciando nesse texto aqui a definição está prescrita a definição o outro que é o estatuto da diversidade também esse aqui foi ainda mas é justamente a discussão que nós estamos tendo mas o maior problema é o seguinte que a maioria das pessoas que tem algo contra ou de duas uma ou vão se beneficiar ou vão ser punidas por isso algum motivo tem para ser punidas eu vou discordar eu acho que ele tem medo que seja criminalizado mais amplo mas é isso que está previsto mas é exatamente isso o senhor leu os que estão mostram para a câmera fala da família que não pode não pode ser que era na família o estatuto da diversidade sexual o projeto está no sábio está no sábio está no sábio ela disse que por que a agenda homossexual porque essas teorias das conspirações enfim mas como está aqui o documento da OAB eu penso tanto negócio da própria ordem dos advogados todos esses termos eles são amplamente difundidos nesses blogs que passou pela OAB plenamente jurídico mas está aqui o texto se o projeto é você que for a OAB se você não acredita se está tudo acessa lá acessa lá e já assina para ser aprovado por iniciativa popular vocês vão ter problema então com o estatuto racial por questão do preconceito religioso não se vê o caso do Rio de Janeiro qual caso? exatamente o Rio de Janeiro o Universal tomou conta estão tendo perseguições nas casas de religião afro estão tendo perseguições em homossexuais negros gays afros isso é um pouco comentado pela mídia não se sabe se exatamente os crimes foram por motivação foram não foi determinado colocar um item no BO se é sobre preconceito religioso não, claro criaram uma delegacia de preconceito religioso o advogado de defesa vai dizer que foi por esse motivo que a pena é maior mas não significa que seja tem que ser apurado pela delegacia é maior em alguns casos é, na realidade a pena não é maior não nesse caso aí por exemplo a gente vê penas que acabam no juizado especial se tu for uma tentativa de homicídio é, mas é imprescritível sim, mas qualquer crime contra a humanidade é imprescritível qualquer crime de violação de direitos humanos é imprescritível eu concordo que deva ser punido e contra isso é um retrocesso tremendo porque aí muitas vezes tu não tem o feeling de ver que aquilo é um racismo eu tenho um caso em Santa Catarina de uma moça que foi expulsa de um estabelecimento comercial porque estava fazendo é uma artista de rua estava fazendo um cantar ao lar afrodescendente enfim é, não sabe se foi esse o motivo não, óbvio que foi esse o motivo porque a denúncia levou esse motivo ao juiz e o juiz deferiu as medidas cabíveis para o prosseguimento da ação e chegando a essa ação eu indo defendê-la verifiquei que haviam inúmeros camelôs e trabalhadores de rua que faziam barulhos muito maiores que ela então por que que só ela foi punida por isso óbvio que eu não posso falar quem foi onde foi mas óbvio que tinha uma conotação racista e tinha uma conotação também de instrumentalização do poder público porque vocês estão falando de leis não só de lei ah, porque o funcionário vai atender ou não a pessoa decide ele a gente está falando de instrumentalização do poder público para decidir casos casos muitas vezes em que há guarda de uma criança casos muitas vezes em que há decisões sobre o patrimônio de pessoas isso já está abrangido no direito de família não precisa não está não está não está no direito de família mas se caso fosse criminalizado que tipificações vocês acreditam que poderia ser considerado poderiam ser equiparado ao racismo sem problemas nenhum porque é uma lei que funciona muito bem no Brasil hoje em dia os crimes de racismo ao contrário dos da Maria da Penha acabaram por reduzir por quê? mas o que seria homofobia? é criticar é o que que é seria chegar e falar ô viadão ô viadão mas isso é uma piada é um motivo não, isso não é uma piada não, às vezes é às vezes tem um que está jogando futebol com teu amigo é que nem chamava vocês querem criminalizar o tiozão do whatsapp vocês querem criminalizar o... olha, se fosse o tio do whatsapp quando era jovem isso é que faz parte com certeza se for uma violência já tem tipificação penal agora uma piada uma brincadeira vocês querem que o cara faz uma brincadeira vocês acham que piadas que chamem a pessoa tipo uma ofensa entre aspas mas é óbvio por que a pessoa que não tem uma perna chegar e falar e falar pra pessoa ô hipernetinha óbvio que não doutor por favor tenha não tenha essa maledicência de um guia totalitário eles querem que todas as condutas humanas sejam punidas pelo Estado não, óbvio que não isso é uma loucura isso nem seria possível e essa história de agenda de programática isso simplesmente não existe porque se houvesse com certeza já haveria se implementar as ONGs são no terceiro setor o que que tem as ONGs olha as ONGs recebem dinheiro do exterior justamente pra pra essa agenda ser imposta no Brasil só vasculhar e pesquisar como é que tu explica que esse projeto tá sendo proposto pro AOB o AOB federal isso chama ocupação de espaço tem pessoas que tem esse viés ideológico revolucionário que estão dentro do AOB e ocuparam as comissões revolucionário olha eu tô tentando assim revolucionário não achei não achei ninguém mais só advogado revolucionário revolucionário é quando tu queres mudar aquilo que é o senso comum da sociedade através de uma ideologia vocês mesmos vocês mesmos a tradição é a tradição baseada em ignorância com certeza ignorância como houve como o outro também no gabão da CTG ali da Senhora Carrofilha houve aquela coisa lamentável que fizeram o que que aconteceu é montaram colocaram um stand sem estrutura nenhuma sem técnica nenhuma pra abordar um tema super complicado como é o racismo escrito sem zala na frente com manequins amarrados é isso que é a tradição dessa gente é não sei se foi uma false flag também que a esquerda utiliza muito isso aquela última da suástica a probabilidade de não ser bonita vamos focar no assunto sem elogios de esquerda eu queria falar eu fiz um comentário sobre o que ele falou antes pode falar ele falou da questão da discriminação desculpa discriminação eu tenho um artigo aqui do professor Olavo de Carvalho que o título dele é camisa de força eu gostaria de dizer só uma parte dele aqui que ele está falando sobre a PL 122 que foi para exemplificar aquilo que pretendia ser feito através desse movimento que existe ele diz o seguinte o documento afirma que todas as modalidades de discriminação serão castigadas ainda que sejam tais ações perpetradas por motivação moral ética filosófica ou psicológica quer dizer a motivação moralmente elevada e a alta elaboração intelectual da crítica da crítica ao homossexualismo não a tornarão menos criminosa nem menos punível agora o principal que eu gostaria só de falar o conceito de discriminação abrange quatro ações possíveis agredir constranger intimidar e vexar vexar prossegue o documento citando o dicionário wise é causar vexame ou humilhação sendo vexame tudo que causa vergonha ou afronta ou seja aquilo que simplesmente causar vexame ou afronta a pessoa seria presa é uma questão subjetiva é uma questão subjetiva a pessoa vai fazer uma piada vai falar alguma coisa e ela pode ser presa pode ser um crime pode ser tipificado com um crime de reclusão uma pena de reclusão justamente por elas não vê a questão do chamar um negro de macaco em público não é preso mas não é esse o debate nós não estamos concordando com isso sim mas é a mesma questão chamar um homem de macaco em público ele não é preso agora tu chama outro de veado com antiga ofensa não deveria ser preso isso é crime de injúria já é crime já está tipificado e chega não entra e num caso que o doutor falou entre amigos jogando futebol ele chama o outro isso aí seria não sei o amigo dele vai representar ele criminalmente seu amigo vai lhe denunciar doutor se ele tiver um interesse financeiro nisso vai que ele queira me denunciar fazer uma chantagem vai ter testemunha 11 olha você foi é a ocasião que eu falei um jogo de futebol provavelmente vai ter testemunha não doutor e outra questão subjetiva pelo amor de Deus não há questão subjetiva no direito penal é o certo pelo reto é o que está escrito não deve haver mas a tipificação homofobia que é um conceito amplo vai ter é completamente diferente é um outro mundo o código penal e o código civil vocês não definiram o que significa homofobia ainda não entendi como que não? não o que vocês querem punir qual é a conduta típica? o tema do debate é criminalização da homofobia o que vocês querem punir? quais condutas chegassem ali do astrólogo Olavo de Carvalho porque ele não é ele estudou astrolo ele é filósofo agredir constranger intimidar e vexar sendo que as primeiras já existe tipificação penal e eu concordo você concorda com todas? eu concordo que agredir já deve ser punido já existe tipificação penal para isso você não tem que dividir a sociedade você não tem que ter uma categoria acima das demais você não tem que criar uma super classe de uma agenda gayzista quem puder quem criticar vai ser preso isso é um neologismo completamente totalitário você também está fazendo uma super classe dos negros que também são só o que seria essa agenda gayzista? a gente quer saber da agenda o que é essa agenda gayzista? o que seria isso? o objetivo da agenda gayzista como eu falei é subverter a sociedade e os valores familiares e civilizacionais da civilização ocidental os valores cristãos da civilização subverter valores tem a ver com a revolução sexual marcosiana da escola de frango o que seria subverter valores? quais valores? uma coisa de sublinhar aqui é que isso não é só a condenação que existe que moral que se costuma haver pois é mas exatamente isso que eu ia aí é precisamente onde eu ia chegar porque praticamente todas as sociedades civilizadas da história humana sempre condenaram sempre tiveram algum tipo de condenação ao comportamento homossexual não é isso que está em discussão aqui e não é isso que nós estamos necessariamente defendendo o que se está reconhecendo aqui é que existe isso isso é uma visão isso é um ponto de vista disseminado na sociedade se se discorda disso bom se convençam as pessoas se façam campanhas culturais de conscientização mas não se metam na cadeia uma pessoa por um ponto de vista que vocês estão dizendo aqui que é retrógrado que é argumentem provem que é de outro modo olha não metam na cadeia não é mas aí já vem a tese da descriminalização das condutas né então a gente teria que ficar abrindo o tipo penal porque o que mais tem hoje no nosso código penal são tipos penais é impossível hoje uma pessoa declarar todos os artigos de toda a legislação penal óbvio botar na cadeia será que é a solução talvez não sabe por quê porque a maioria das penas elas não são restritivas de liberdade elas são restritivas de direito então essas pessoas elas não seriam encarceradas no PN-122 a pena mas o PN-122 já foi mas o PN-122 já morreu mas o que foi foi porque houve já era a mesma lei o que tem encarceramento houve uma defesa por parte de congressistas com viés mais conservador e religioso que representa a maior parte da população brasileira e os posicionamentos que nós estamos aqui defendendo exatamente que foi contra senão seria aprovado na realidade eu não poderia estar aqui na realidade a PN-122 ela não morreu ela não morreu ela passou mas passou através somente de muito dinheiro da bancada evangélica para ser aprovado somente o texto que trata do preconceito religioso a parte LGBT da ditadura gaysista ela foi totalmente vetada então PN-122 vocês estão criticando é o que trata da liberdade religiosa como assim eu gostaria de saber esse ponto de vocês não, não, trata da liberdade trata são os crimes que tipificaram o código penal sobre preconceito esse aqui ele quer que eu trago a pele é sempre importante a gente deixar claro porque o assunto ele é bem pontuado nessa polarização a criminalização da homofobia se é contra ou a favor ela está só um pedaço nessa parte mas a gente entende que tem outros temas outros vieses que são importantes de trazer para esse contexto de discussão para que se possa entender o porquê que se chegou neste ponto de discutir a criminalização ou não porque há uma série de fatores externos culturais sociais econômicos que acabam sim interferindo nesse assunto e na conduta dos indivíduos e por isso que é importante a gente trazer essa discussão vocês que estão falando com a gente pelo facebook eu peço que mandem as perguntas de vocês pelo whatsapp número na tela 5199815 9990 peço para vocês mandarem as perguntas por aqui eu vou concluir esse bloco chamar o intervalo logo logo já vou iniciar com a pergunta então do Vinícius Karam que mandou sua pergunta aqui pelo whatsapp então por favor vocês continuem com a gente intervalo volto já já eu não sei qual é a opinião dele sobre o assunto terceiro e último bloco do cruzando as conversas dessa noite que traz como tema a criminalização da homofobia você é a favor ou contra? fique com a gente junto no facebook mas as suas perguntas que são importantes para que eu possa passar aqui para os nossos debatedores eu peço por vocês mandarem pelo whatsapp vou botar o número aqui na telinha cinquenta e um nove nove oitocentos e quinze nove nove noventa nove nove oitocentos e quinze nove nove noventa e eu vou abrir então esse último bloco com a pergunta de um telespectador Vinícius Karam ele faz a seguinte pergunta aqui para os advogados aqui que são contra estou assistindo assistindo o programa do debate do cruzando aqui se a convicção da pessoa fosse a de não em relação sempre a questão do bolo que tu trouxeste ali ela é as pessoas ficaram pensativas quanto a isso qual a pergunta se a convicção da pessoa do confeiteiro no caso fosse de não aceitar casamentos interraciais ela também poderia se recusar a fazer um bolo para um casal de homem negro e mulher branca olha nós estamos dando um exemplo de um caso de uma pessoa com uma visão cristã de mundo no cristianismo não existe diferença entre raças ou etnias como se chama então todos são iguais então não tem problema nenhum e todos os indivíduos também são iguais em todos os sentidos todos tem a dignidade da pessoa humana que deve ser respeitada o que se critica no caso do cristianismo que não é nenhum tema do nosso debate mas não é o cristianismo só para deixar claro não é nossa tradição moral né não é o nós somos cristãos não é o pecador mas o pecado então seriam coisas diferentes no caso da assim discriminar alguém por uma questão racial poderia ser crime isso vai depender da legislação do país do debate moral a respeito agora na questão da pessoa de um casamento entre aspas que eu não considero que seja um casamento seria uma união entre dois pares mas de um casal desculpa de um par de dois indivíduos homoafetivo ou homossexual nesse caso isso contraria os preceitos das grandes religiões que existem no mundo então não pode impor que uma pessoa vá contra a moral dela só isso como é que fica a questão do respeito doutora como se nota ele estava falando tanto nessa pele 122 eu estava até dando uma olhada aqui para me atualizar que era para definir crimes resultantes de preconceito raça ou de cor esse era o projeto esse projeto depois foi assumido pela lei 7716 de 89 que abarcou a parte de criminalização de preconceito de raça de cor e dali vieram o eco igualdade racial o status do idoso então o medo que eu vejo nessa questão de criminalização é que poderia prender qualquer um não é assim que funciona por exemplo se eu estou na rua e chamo alguém com ofensa na rua eu já estou faltando um fato com respeito e estou chamando ele de macaco eu sei que tem uma lei ali penal que eu vou responder então eu me freio eu aprendo a ter respeito infelizmente no Brasil é assim para ter respeito mas eu continuo pensando aquilo legalizado mas eu continuo na cadeia quem fizer uma piada mas tu respeita o Brasil tem que ter lei para tudo e o bote penal é uma visão totalitária nós vemos uma visão pejorativa com relação a nossa própria sociedade a sociedade brasileira e uma ideia de que olha a sociedade tem um bando de imbecis ignorantes ali com perdão na expressão mas que precisam ser na base da cadeia metidos ali encarcerados eu sou uma engenharia não mas em teste para que mudem para que abandonem opiniões é uma visão não precisaria código penal óbvio que nós todos somos animais é que opinião já foi definida pela STF que opinião não pode ofender outra pessoa se não incide em crime e outra a pessoa o telespectador que perguntou do bolo sim a resposta dele é sim com certeza esse bolista ele negaria e com certeza teria o aval dessas mesmas pessoas que hoje defendem essas ideias muitas vezes até mesmo reacionárias de que pessoas casamento interracial não poderia ocorrer porque também nos Estados Unidos essa é a visão revolucionária o contexto o contexto dos Estados Unidos religioso eles incitam isso então o exemplo disso é a formação da Ku Klux Klan que inclusive a Ku Klux Klan é aliada ao partido democrata americano que perseguia católicos como nós apoiou a Hillary Clinton na última eleição que é de esquerda como nós e como os brasileiros é só falar histórico como a Ku Klux Klan o Gilberto Freire vocês leiam leiam o Gilberto Freire eu não sou o Ku Klux Klan eu digo a sociedade brasileira e eu e o Rodrigo somos católicos ah tá acho que era o Ku Klux Klan e tu está nos imputando aqui uma conduta que seria nos próprios termos brasileiros seria criminosa inclusive ele está nos difamando é falando aqui em religião só um momento eu preciso responder isso é uma coisa altamente ofensiva aqui a religião católica ela sempre ela nunca admitiu o racismo o próprio Gilberto Freire fala na Casa Grande Senzala e tem os outros livros dele como a sociedade brasileira na base do catolicismo sempre foi baseada sempre teve a miscigenação e muito ao contrário nunca se admitiu essa questão de que não haja casamento racial isso é uma coisa peculiar dos Estados Unidos isso é uma coisa peculiar dos Estados Unidos e que não pode ser imputado a nós é uma coisa completamente estrangeira estrangeira assim como essas ideologias que dão fundamento a esse tipo de legislação a igreja católica que queimou milhares de pessoas e confiscou suas propriedades na inquisição santa na verdade a inquisição deu origem ao processo penal o tribunal da inquisição antes existia os indivíduos da sociedade puniam quem cometia um crime a inquisição criou um processo tem igrejas aceitando casamento homofetivo a inquisição era um tribunal régio não um tribunal eclesiástico e a espanhola que matou mais era do Estado e não da igreja a igreja anglicana aceita se não me engano pois é a igreja anglicana aceita a igreja católica não algumas aceitam outras não na igreja anglicana o cara vai lá agora vocês querem criminalizar e meter na cadeia que não aceita claro que não exatamente disso que se trata o debate mas é isso vocês querem criminalizar criminalizar em que situações vamos tipificar de uma forma mais simples as condutas exatamente é o que que se trata se eu chegar e encontrar condutas deprováveis por exemplo eu não há por exemplo vamos pegar mais o que o pessoal conhece com mais propriedade com o estatuto racial tá fazer um comparativo não tem que se o pessoal começa a chamar a criatura de macaco tem que levar a banana é outra coisa é exatamente o que o o crime é um crime é outro crime as pessoas foram responsabilizadas vocês querem definir um crime por analogia e desde então não se ouviu muito mais esse tipo de situação é por isso que a gente quer tipificar pra não ter mais analogia a gente tipifica pois é então diga o tipo essa analogia é falsa não se quer nesse sentido uma tipo de legal o que se constitui o ato sexual que é homofobia é um ato sexual não é a mesma coisa que o crime da pele a gente quer punir pessoas que discriminam outras coisas completamente diferentes não tá deixando a resposta não, mas nem são coisas diferentes essa analogia nem vai deixar fala doutora fala doutora mas tipifica especificamente no caso da homofobia essa criminalização não quer tratar apenas do preconceito raça, cor, gênero ela quer tratar a criminalização da homofobia quer tratar a questão mais sobre a questão penal no sentido de agressões mas físicas isso já existe pressões já são do racismo também existia racismo agregou a mais existia então tu é a favor então que eu te revogue a lei mas eu acabei de falar que são coisas diferentes não é o ódio é o mesmo nós estamos falando de objetos completamente diferentes o ódio preconceito é o mesmo isso não quer causar o ódio preconceito é o mesmo esse ódio preconceito já tá é engraçado porque de novo como eu tinha dito no primeiro bloco se fala pra defender a criminalização em crimes que já existem tipificados e que não tratam as pessoas exatamente como aquilo que elas são pessoas humanas agora pra que o que você está defendendo aqui não é a tipificação desses crimes dessas agressões à pessoa humana e sim a tipificação de discriminações inclusive nesses âmbitos que tinham sido mencionados anteriormente existe uma legislação pra todos que cerceiam a liberdade de crença a liberdade da consciência a liberdade de expressão a liberdade de associação e diversas outras liberdades todas elas emanadas essencialmente nós estamos defendendo a liberdade contra a censura a liberdade a liberdade termina onde começa o próximo aqui tem uma pergunta que Felipe Dio que foi um dos o denunciante do Quer Museu vocês lembram desse movimento? Sim, nesse caso lamentável aí pergunta pra ti Rodrigo pra ti você colocou até teu nome como estaria o Quer Museu se a lei contra a homofobia tivesse em vigor nesta época da denúncia dos crimes que lá ocorreram? no meu lugar foram crimes lá? existiam crimes sim de vilipêndio objeto de culto que tinham hóstias com palavrões o que é uma ofensa hóstia pra um católico é o corpo de Cristo é o corpo mesmo e eles cometeram um sacrilégio e um crime e teve também algo que eu considero completamente impróprio porque nesse caso do Crime Museu ele era direcionado para crianças em escola público escolar e levavam crianças para verem pornografia para verem zoofilia para verem um monte de absurdo de coisas que não são pra aquela idade então esse foi o problema no mínimo no mínimo o problema foi não botar a faixa etária acima de 18 anos é mas é que o objetivo justamente dessas agendas que nós denunciamos é além disso acabar com a infância eles querem acabar com a inocência das crianças é isso que eles fazem em sala de aula que era o kit gay por exemplo eu quero saber eu quero saber onde é que vem a novela das 8 pode proibir onde é que vem de essa agenda eu tenho a agenda apropriada que é acima de esse kit doutora a senhora considera que era forte para crianças que tivessem pessoas abaixo de 18 anos não o que é museu foi um erro eles deviam ter posto acima de 18 anos né é tu considera isso acha que isso foi um erro o erro o erro principal depois que o diretor acabou assumindo que teve esse erro e tal se discutisse essa lei de criminalização como é que ficaria nesse caso essas pessoas teriam que ser presas como que dizem isso porque elas teriam que ser presas tinha alguns casos homossexuais se alguém criticasse poderia ser preso mas criticar tinha sexo hétero sexo bi transgênero tinha um monte de coisa lá inclusive com animais com as fiosofilia também é que a arte é feita justamente para ser criticada ninguém faz uma arte é mas não para um público não escantil mas aí depende também da responsabilidade mas quem são os pais quem são os pais que levaram essas crianças infelizmente os pais muitos nem souberam foi o próprio colégio que não sabe como é que é isso como é que é organizado isso porque como é que é a responsabilização dos adultos que atrás de uma criança com certeza tem um adulto que vai levar uma exposição que o adulto com certeza deve saber muito bem do que se trata inclusive da classificação então tem que punir o diretor do museu quem fez a arte enfim porque é uma curadoria de vários artistas agora dizem que ali ocorreram a diretor ocorreram crimes que é a do PT do curador vilipendi de objeto religioso dizia de sede qual igreja foi roubado aquilo ok agora sim a gente vai ter que sair punindo todas as séries e filmes que põem crucifixo invertido em suas tomadas de tape porque isso também é vilipendi na minha opinião como cristão na legislação brasileira se for vilipendi é punido o que é vilipendi vamos explicar para o pessoal de casa vilipendi é tu expor ao ridículo ao escracho destruir uma série de coisas vilipendiar inclusive tem até vilipendi de cadáver que é retirar para si tem tudo isso de uma instituição religiosa de um cemitério enfim que é um crime contra a memória de um objeto ou uma memória daquilo não é público é de culto seria algo conspiratório nós estamos denunciando essas agendas gaysistas as próprias paradas gays que acontecem um monte de atos ou senos em público que até para os héteros seria algo punido por lei mas nas paradas gays acontece uma putaria generalizada desculpem o termo para o escritador doutor geralmente está abrindo graça mas ela é de graça mas ele nunca foi numa palma ou foi né ou foi só fazer o limpe e o vilipendi de objetos religiosos acontece nessas paradas gays inclusive colocaram Nossa Senhora no ânus aconteceu várias coisas abjetas que aconteceram que demonstram que o objetivo deles é realmente acabar com os valores cristãos e destruir a família eu trago até essa pergunta aqui para o doutor Eduardo e para a doutora Andréa da Maria Lúcia de Canoas ela faz uma pergunta não há subjetividade acredito que todo cristão católico ou não deveria processar os ativistas em paradas gays que ofenderam símbolos católicos o que acham querem tanto respeito mas não sabem respeitar como é que você se posiciona contra a gente não realmente tem que pegar e demonstrar para o vilipendio religioso as pessoas que por acaso cometem esse delito mas com certeza mas isso aí está inclusive na lei não há nem o que se questionar agora o seguinte a mesma lei que trata do vilipendio religioso como cristão também deve saber que trata do terreiro de macumba que muitas pessoas denunciam sim, trata ninguém está defendendo então não é uma exclusividade não é uma exclusividade católica o vilipendio religioso não não é que nós estamos dizendo que essas agendas que nós estamos denunciando tem um objetivo de destruir os valores cristãos isso que nós estamos denunciando agora o que seriam os valores cristãos doutor? são os valores que erigiram a nossa civilização ocidental cristãos católicos no caso no Brasil a origem do Brasil é um país católico mas hoje em dia nós temos muitos protestantes e esses valores cristãos também englobam em sua grande parte os protestantes os protestantes participam desses mesmos valores eles compartilham esses mesmos valores é o amor ao próximo respeitar o pai e mãe mas o homossexual não ama o próximo respeita o pai e mãe não é isso eles confundem eles professam uma fé que nem eles sabem o que eu ia mencionar é que por exemplo a nossa própria constituição ela bebe de valores cristãos quando ela fala por exemplo na dignidade da pessoa humana que é invocada pelo outro lado desse debate por exemplo mas é um conceito que tem a sua origem na igreja católica na igreja católica na igreja católica e no cristianismo poderia se dizer de uma forma abrangente o próprio conceito de pessoa tem uma origem cristã São Tomás de Aquino é um exemplo disso foi ele que tratou da dignidade da pessoa humana por exemplo e é um santo católico por exemplo exatamente mas nem essa opinião se acaba muitas vezes por se equivocar o senso comum por uma opinião religiosa uma opinião pessoal e esse senso comum às vezes ele magoa e fere o direito e a vida de outras pessoas a ponto dessas mesmas pessoas tirarem as suas próprias vidas por isso é evidente que esses valores cristãos estão em voga sendo a nossa sociedade ocidental se a nossa sociedade fosse oriental ou de outra seriam outros valores agora os direitos humanos os direitos humanos eles não são não é alguém que declarou eu tenho um direito humano é um direito que é descoberto e ele não pode ser descoberto então essa parte de tolerância de dar dignidade às pessoas de respeito mútuo que trata a nossa constituição inclusive no artigo 3º se eu não me engano essa tem que ser muitas vezes tipificada por leis porque muitas pessoas ainda na sociedade infelizmente não tem condição de ascender socialmente a ter uma ideia do que são esses direitos humanos e defendem que direitos humanos são para humanos direitos mas não direitos humanos são para todos os humanos desde o pior psicopata até o mais santo homem tanto que foram descoberto por santo mais de aquino então eu acredito que essa questão senhores essa questão em si ela tem que ser revista de opinião versus preconceito é isso até porque há mais uns aos outros como eu vos amei é o maior princípio que teria na religião católica no nosso contexto ocidental não é? então amor e verdade é a opinião e o preconceito essa é a diferenciação exatamente o que seria a opinião o que seria o preconceito e onde estaria a criminalização vocês que são afavorados o preconceito é tudo aquilo que deprime pode causar uma certa situação vexatória a pessoa que inclusive por que não uma ofensa ofender durante um futebol injúria acharia correto isso no contexto de brincadeira agora se o ímpeto da pessoa for injuriar mesmo daí o daí já existe um crime tipificado não precisaria criar uma injúria mas quantos outros crimes então já são tipificados só o do racismo foi tipificado a mais agrava isso e o da mulher feminicídio da mulher por que só esses por que só esses são casos que seria uma coisa discutível mas não sei não é o foco não é o foco da nossa discussão parcela da população que são mais vulneráveis não houve esse mesmo mais agredidas a mulher é mais sensível a questão do negro a questão do preconceito racial você já vem de longa data custou muito sair esse estatuto e está custando muito sendo cumprido ele entendeu e com esses estatutos foi incluído dentro o código penal os agravantes e essa é uma visão ideológica vai ficar dentro daquele artigo de julho mas vai ter o agravante precisamente me permite aqui fazer um comentário antes tinha se falado de faixa etária de adequação a faixa etária até saindo um pouco do tema do que estava sendo discutido mas nessa mesma legislação nesse mesmo estatuto do qual nós estamos falando nós temos aqui tudo está desatabilizado bom, aí a senhora pode ver ali mas de qualquer modo a redação do estatuto tal como ele era indica uma intenção do legislador então de qualquer modo isso aqui nós podemos entrar nos princípios fundamentais aqui do estatuto que aliás é uma coisa que poderia ser criticada mas o meu ponto aqui que eu mencionaria que se isso tiver sido alterado a senhora me corrija mas se fala que a partir dos 14 anos a adoção de procedimentos de tratamento hormonal para mudança de sexo por exemplo isso se coloca contra a família porque se diz no título terceiro aqui justamente como eu tinha lido antes que é indevida em gerência estatal social religiosa ou familiar para coibir alguém viver a plenitude etc e tal quer dizer o seguinte o direito dos pais de tutelar os seus próprios filhos isso aqui nós temos mais adiante no mesmo no mesmo peça aqui de legislação nós temos aqui o artigo 31 que diz o seguinte o filho não pode ser não sei se ainda é isso que diz o artigo 31 mas ao menos isso estava na intenção do legislador o filho não pode ser discriminado pela família ao revelar sua orientação sexual e identidade de gênero muito bem nós podemos achar imprópria uma discriminação mas nós vamos fazer nós vamos voltar os filhos contra seus próprios pais colocar os filhos dentro das casas dentro da sua casa e prender e carcelar isso aí é complicado porque assim ó como é que tu vai pegar uma pessoa que vai se assumir para você olá minha situação sexual é tal tu vai pegar e vai punir essa pessoa mas isso aí é incentivar não que a pessoa seja feliz mas sim que ela viva em tristeza isso é um armário isso é incentivar os filhos dentro do lar na vida privada para que os pais sejam punidos você imagina que você de repente tem um pai ou uma mãe que não entende bem a situação e que não encara aquilo bem em vez de discutir com essa pessoa e de fazer um trabalho de uma situação que pode mudar de opinião você encarcera essa pessoa e ela vai muito possivelmente destruir a família ela pode ser estuprada a família mas assim você vai punir a pessoa qual das pessoas é que discriminou ou é que está sendo discriminada é essa a questão acho não é discriminar um pai não é obrigado a achar lindo um filho ser homossexual mas é que na realidade essas pessoas elas são expulsas de casa é isso que tem que se ter em mente bom, daí vai colocar o Estado dentro de casa obrigando e punindo é aí que se revela o viés totalitário dessa questão porque parece que tem que punir um ou outro não é preciso punir ninguém é preciso que haja um tratamento que a sociedade lide com essas questões e que o Estado não saia punindo a torta de pessoas qual é a sugestão então de vocês para que a sociedade lide de melhor forma uma conscientização um trabalho cultural como já se faz de fato vamos nos encaminhando então para o final vamos nos encaminhando para o final do programa então agradecendo participação de todos e vamos começar então vamos começar então agora nos pedindo fazer as nossas considerações finais começar com a doutora Andréia então por gentileza agradecendo sua participação e suas considerações finais doutora para quem quer apreciar melhor tem a PSL 134 2018 é só botar no Google que vai dar lá no Senado tem a proposta aquela também que pode ser acompanhada SUG 5 barra 2016 botar no Google acha atualmente aqui teve alguns projetos de lei no Distrito Federal muito bom do ano de 2000 que ia ser implementada em 2017 que era sobre constrangimento e violência motivada e temos aqui no município de Porto Alegre o artigo 150 da lei orgânica regulamentada pelo decreto 11 411 de 96 que prevê sofrerão as penalidades de multa até a cassação do alvará de instalação e funcionamento de estabelecimento físico ou jurídico no território do município pratica ato de discriminação racial de gênero que aqui entra por orientação sexual ética ou religiosa em ração de nascimento de idade estado civil trabalho rural urbano filosofia e convicção política deficiência física e entre outras particularidades aqui dentro desse artigo 150 tá ele também foi aplicado recentemente num caso que teve ali na cidade baixa num bar não me lembro qual é qual? não pode falar não é e teve a questão né desse preconceito escancarado bar deu o maior problema e aí sim entrou o artigo 150 da lei em cima daquele 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 bar né pra evitar teve uma violência muito grave ocorrida entendeu essa é a função de ter uma tipificação penal evitar que as pessoas saibam que não pode então não façam certo obrigada doutora doutora eu gostaria somente de primeiramente agradecer a todos que participaram desse debate um debate grandioso até pra exaurir os pontos que estão controvertidos não mesmo e até pra propor novas opiniões novas hipóteses de solução desses problemas que é a discriminação que já é uma velha conhecida da cultura brasileira infelizmente acredito que não não seja por maldade que essas pessoas acabam cometendo esses delitos e essas opiniões travestidos esses crimes travestidos de opiniões mas enfim procurem seus direitos porque nenhuma legislação é omissa sem ter um motivo e nenhuma lei existe também sem não ter um motivo então toda essa legislação que a doutora Andréia falou ela tem que ser utilizada pelas pessoas até mesmo pra que argumentos contrários hajam mas também hajam dados então se você foi vítima nada mais do que justo do que você representar criminalmente seus agressores por mais que você não saiba quem eles são e nunca retire as suas as suas denúncias as suas queixas porque isso só desqualifica cada vez mais o seu argumento e o da coletividade chegando isso eu gostaria somente de agradecer obrigado pela companhia de todos eu disse que sem ainda existe direitos humanos obrigado doutor doutor Rodrigo boa noite eu gostaria de agradecer aqui pelo debate gostaria de dizer inicialmente que não existe nenhuma epidemia anti-gay no Brasil porque nós temos um país com quase 70 mil homicídios por ano uma violência gigantesca o povo desarmado e o número de gays são mortos é um número de cerca de 400 então se faça um percentual veja que é um número muito baixo pra legitimar alguma legislação nesse sentido que já existe ressaltando também gostaria de diferenciar que a gente ficou rapidinho aqui gay e gaysismo o que é o gay? gay é a conduta sexual da pessoa e a pessoa vive a vida normal o que é gaysismo? é uma lente que é posta na frente ideológica que ela vê o mundo a partir daquela perspectiva ideológica dela que é uma uma chave de compreensão do universo então isso que nós estamos que é uma agenda que visa daí que eu vou é uma estratégia revolucionária para destruir a família já que é a negação do formato familiar a quebra da dinastia paterna e dizer que a homofobia é um neologismo fascista obrigada doutor Guilherme? eu espero que tenha ficado claro para o telespectador que tem muito mais por trás desse projeto desse tipo de ideias de criminalização do que efetivamente aparece e eu espero que nós tenhamos conseguido deixar claro que por detrás de tudo isso existe uma ideologia totalitária que se alarga se infiltra em todas as áreas da vida social da família da religião para tolher a liberdade de consciência e em suas várias manifestações e de qualquer modo isso é absolutamente enfim desnecessário e perverso e coloca o instrumentaliza o homossexual e enfim a população dos homossexuais como em oposição à sociedade em oposição tanto às tradições da sociedade e aos pontos de vista predominantes quanto em oposição ao resto da sociedade enquanto a maioria da sociedade justamente no sentido que o Silvio acaba de mencionar contrariamente a família e aos nossos costumes Obrigada Liliane quero agradecer a todos os debatedores que estiveram aqui enriqueceram esse debate porque é importante as opiniões divergentes as pessoas colocando seus contrapontos suas experiências seus conhecimentos e assim que a gente consegue formar uma democracia a partir de muito debate as coisas não são fáceis de evoluir de mudar é preciso muita lei é preciso muito conhecimento e a parte política a parte econômica tudo que envolve as mudanças principalmente no que se refere a construção das leis no nosso país quero agradecer a todos que participaram do programa por facebook por whatsapp e pedir desculpa porque não pude ler todos os comentários de vocês e todas as perguntas mas eu pedi para os debatedores olharem ali no facebook e responderem se puderem as pessoas que são pessoas que participam se interessam e merecem essa consideração uma boa noite e até a próxima vez rdc tv o rio grande se conecta aqui rdc tv o rio grande se conecta aqui rdc tv o rdc tv o rdc tv o rdc tv